Como é que és? Está tudo bem contigo? Hoje vamos propagar peramelão por estaca. Comecei por cortar os topos de umas garrafas de água e fazer vários furos com uma parafusadora para drenar a água das regas. E fixei as garrafas para não andarem aos tombos durante o transporte. Se não tiveres uma parafusadora, podes fazer os furos com ferro quente. Apesar desta terra não ser a melhor para enraizar estacas em geral, acaba por resultar com a peramelão por ser uma das plantas mais fáceis de criar raízes. Mas se quiseres, podes poneirar a terra para ficar um trabalho mais bem feito. Agora é só vir aqui e fazer o desmatamento de peramelão. Como tenho mais pés já em produção, decidi deixar estes dois crescerem livremente, até ao ponto de me dificultar a manutenção dos animais. Portanto, estava na altura de fazer alguma coisa em relação a isso, e já que isto tinha que desbastar mesmo, porque não enraizar os excessos e tentar ceder algumas plantas. Como vou agora mostrar silenciosamente, vejam o que eu estava a dizer. só de estar em contato com a terra. Mais uma vez, este aqui me foi retirar as coisas maiores. Já estão alertas. Estão ótimos guardas. Já agora, se és novo no canal, dá uma espertadela pelos meus outros vídeos e se gostares do conteúdo em geral, não te esqueças de subscrever para não perderes nenhuma novidade. Pronto, agora que já tenho o primeiro, vou pô-las à sombra, que agora é importante elas não apanharem solo direto, nem apanharem a geada que está agora neste tempo. Agora vamos tirar esta pralha toda. Este é um ibiço que estou a fazer com os olhos, Isto é uma despreira. Isto é um limoeiro a partir de semente. Isto era um pé de pereira que estava a nascer. Nunca era da outra pereira. São invenções minhas. Eu gosto bastante destas coisas. E depois, nunca tenho tempo para terminar, seja o que for. Será que teve incluídos os meus bons pais? Não sei. Mas esta paixão já vem, deixa eu ver. Este é o primeiro. Este foi um dos primeiros. Um falso pimenteiro, porque este é o único que eu tenho. Já tenho um vídeo, mas não está assim nada de interessante. Pelo menos eu olho agora e não acho. Isto era uma semente. Isto é uma semente de uma arueira salsa. O falso pimenteiro. Já tem 5 anos, 6. Olhem, agora não sei. Eu tenho isto documentado. Tenho aqui a pesquisar as pastas dos telemóveis e dos ex-ternos antigos que tenho. Mas pronto. Já temos ali esposo. O nosso mergulhador. O que é que fazemos? Mergulhamos. Ai, caras. Venham lá aqui comigo. Agora é assim. Eventualmente acabaria por sopar a água por baixo. Mas nós vamos dar uma pequena ajuda. Pulverizando a água por cima. Tentando não molhar de todo as folhas. Isto porque, à noite, vão estar 0 graus. E não convém isto apanhar manjeadas. E o que é que temos aqui? Garrafas que poderiam ter ido logo para a reciclagem. Mas até têm um bom uso. Tenham só em consideração que elas, sendo transparentes, com o sol vai criar musgo, verbede, convém tipo tapar isto. Temos a pera melão que podíamos cortar só e deitar fora. E afinal estamos a propagar para, seja o que for, seja vender. Vai ser o meu caso. Seja para fazer uma porta só de pera melão. Mas é sempre bom ter várias culturas. Mas se calhar ponho algumas na terra. Faço uma bolinha de pera melão. Visto que elas estão, ao preço a questão, nos supermercados. E quem já viu sabe do que é que eu estou a falar. É uma coisa que eu venho cuidado a dar tanto. Isto vem da América do Sul. Adaptou-se muito bem ao meu clima. Claro que agora no inverno a geada está a deixá-la um bocadinho queimada nos topos. Mas isso é perfeitamente normal. Vou deixar isto absorver um bocadinho de água e pô-las imediatamente à sombra. Agora vou para ali tratar dos outros três. Como podem ver, está aqui cheio de raízes. Elas nas pontas não têm. Tem que ser a parte que esteve exposta à umidade ou então que é um bocadinho mais madura. Esta parte está muito varadinha ainda. E ele começa com raízes aqui. Por isso vamos deixar um. Aqui também está, mas pronto. Vamos deixar um, dois. Vamos deixar com dois só. Cada caso é um caso, óbvio. Agora vamos tirar esta folha, que já estava identificada. Mesmo que não tivesse tirado a vana mesma. Tudo o que seja, folhas maduras, vou tirar. E vou deixar só estas para ver como se vão adaptar. Vou cortar a ponta. Está a secar. Não é a secar, ela está a queimar por causa da geada. Pronto. Uma vez tendo este resultado, venho aqui e tento enfiar sem danificar o caulo. Pronto. Mais para baixo possível. Vamos aqui a outro caso. Este. Olha. Ótimo. Brutal. Aqui quando passa alguma coisa, ouve-se mesmo bem. Vamos cortar este aqui. Tem raiz. Raiz, raiz, raiz. Outra coisa. Ele só cria raiz nos nós onde foram criadas folhas e onde vão nascer novos rebentos. Ele nunca vai criar folhas, nunca vai criar raiz, desculpem, aqui no caulo. Nesta parte aqui ele não cria absolutamente nada. Portanto, mais vale começarem logo por esta parte. Pronto. Neste aqui, olha, o processo vai se manter exatamente o mesmo. Vou-lhe cortar todos os topos e todas as folhas. e ele depois acaba por se desenvolver por estes aqui. Portanto, este aqui vai ser o ramo principal que depois as pessoas vão atar. Depois ele vai crescer, crescer, crescer. Podes tentar fazer isto uma trepadeira. Mas pronto. A sua natureza é ser um arbusto. Tipo, um arbusto. Mas tenho mesmo que agradecer ao estrumo magnífico que os meus animaizinhos me andam a proporcionar porque é mesmo isso que está a fazer com que elas se desenvolvam assim. Credo. Portanto, só me falta um de vapor este juntamente com o outro. Opa! É a madepa e terra com fartura. Mais uma vez, esqueci-me de tirar isto. Não, é que eles vão ali para dentro e lixam-me os vasos todos. Venho aqui. Tauas. Maravilha. Vou limposcar o outro. Esta dorna foi uma das minhas melhores aquisições. Ultimamente, é brutal. Não molho nada. Quer dizer, molho só quando as tiro e elas têm água a mais. Mas não molho nada. Quando eu tenho alguma coisa que esteja completamente seca deixo-a imersa dentro d'água. Os alvéolos, tipo as sementeiras. Até vos posso mostrar? Estas coisas todas. Eu chego aqui, pego, meto. Não preciso andar de cócaras como andava antigamente. Estas calanchos, isto tenho que tratar delas. Tem aqui um monte de porcarias. Isto é tudo. Coisas que eu gosto de propagar. E ainda não pus nada à venda. Mas há de ser algumas para irem para o LX. As suculentas. Quero fazer kits de suculentas. Vamos supor que a lancho tenho branca, rosa clara, rosa mais para o escuro, quase lilás. Tenho granada, tenho amarelo. Juntos faço um pack de mix de 5 calanchos. Todas no mesmo vaso. Ou então separadas. Mas pronto, recapitulando. Estas também já estão feitas. daqui a nada, vou tirá-las daqui. Vou meter a outra cá dentro. O que falta fazer. Não é com caralças. Até aqui tem raiz, meu. Eu já te disse também dá para manter o melão em vaso. Pois é, dá e frutifica. Estes aqui eu tenho em vaso porque vou transformá-los em bonsai. que já estão há um ano e meio mais ou menos nestes vasos. E eventualmente vou passá-los para vasos mais bonitos e cortar alguns rames e entortar os outros. E acho que vou conseguir reduzir o tamanho dos frutos e das flores que são bastante bonitas. Por outro lado, temos aqui estes nossos rubentos que por sua vez já têm mais ou menos 4 ou 5 dias se não estão em erro. E alguns estão a ficar com um aspecto mais bonito. Outros nem tanto. Mas acho que vamos conseguir ter mais ou menos uma taxa de 80% de sucesso. Com estes vídeos espero ter-te ajudado de alguma maneira com as tuas peras melão de forma a que consigas propagá-las também. E se tivés interesse neste tipo de temas tens aqui estes vídeos que eu te estou a referir agora. Meu nome é Gonçalo Levais e vejo-te no próximo vídeo. Temos a pera melão que podíamos cortar só e deitar fora. Afinal estamos a... E afinal estamos a propagar. E afinal estamos a propagar.